Olá, eu sou Silas Pereira de Souza, sou acadêmico do curso de zootecnia pela UFMA de Chapadinha, e sob a orientação do professor Dr. Rafael Cardoso Carvalho, desenvolvemos o trabalho cujo título é Análise Ultraestrutural dos Rins e das Vias Urinárias do Gambá, de Delos Massupiales. O gambá, ou mucura como é popularmente conhecido, é distribuído geograficamente nas Américas e na Austrália, podendo aí ser encontrado em florestas tropicais e próximos a áreas antropizadas. São animais de hábitos noturnos e são onívoros, com uma dieta variada que vai desde frutas a pequenos vertebrados. E uma característica desses animais é a presença do massupio, uma bolsa abdominal, que recobre a glândula mamária das fêmeas. Pesquisas acerca do estudo anatômico funcional evolutivo e filogenético desses massupiais para o desenvolvimento da anatomia comparada é extensamente documentada. Entretanto, quando se trata dos rins e vias urinárias, essas pesquisas são escassas ou nulas. Se está sabendo da importância do de Delos Massupiales como modelo de mamífero primitivo e de interesse biomédico, objetivou-se então descrever a outra estrutura dos rins e das vias urinárias de gambás de Delos Massupiales. Seguindo o protocolo de aprovação do CEUA e sob licença da CISBio, ICMBio e IBAMA, o trabalho foi realizado no Laboratório de Anatomia Animal Comparada do Centro de Ciências Sagradas em Chapadinha, em parceria com o Departamento de Cirurgia da Faculdade de Medicina Veterinária na USP de São Paulo. Foram capturados cinco animais machos adultos com o auxílio da armadilha Tomahawk. Em seguida, esses animais foram eutanasiados e fixados. Após, foram dissecados os órgãos rins e vesícula e, posteriormente, submetidos à lavagem em ultrassom, passando por processos de desidratação e transferidos para a câmara de secagem. Em seguida, as amostras foram alderidas à superfície de Stubbs, utilizando cola de carbono metalizado com ouro, para a observação e fotografia das amostras, que se deu através do microscópio eletrônico LEO 435VP. Os resultados demonstraram que os rins do de Delos Massupiales possuem parênquima dividido em duas regiões, uma cortical e uma medular. A zona cortical é caracterizada pela presença dos corpusculos renais, túbulos contorcidos distal e proximal e túbulos coletores, enquanto a zona medular é composta por uma rede de ducto coletores. A vesícula urinária apresentou mucosa formada por um epitelio de transição e uma lâmina própria de tecido conjuntivo. Foi observado também feixes de tecido muscular em torno da mucosa. Concluímos, então, que a outra estrutura dos rins e vesícula urinária do de Delos Massupiales apresentam características que se assemelham aos padrões dos demais mamíferos descritos na literatura. Aqui estão algumas das principais referências do trabalho. Muito obrigado pela atenção.